E se o seu esporte não está trazendo o resultado que você deseja, já imaginou praticá-lo na areia? Pois é, é uma tendência que vem crescendo, afinal, além de manter o bronze, mantém aí o corpíteo em dia. E são vários os esportes que podem ser praticados na areia, como o tradicional futebol, futebol, vôlei, boxe, tem até quem dança e zumba. Mas hoje nós vamos mostrar essa turma que está participando de um torneio nacional de futebol e de longe dá para ver que o bronze e o corpíteo estão em dias. O Jaime é aqui mesmo de Goiânia, sempre jogou futebol e há dois anos resolveu aí adaptar a areia. Me conta a verdade que a areia dá um tchan a mais assim no corpo, é bem melhor para manter a forma? Ah, sem dúvida, a areia, além de dar esse ambiente de praia, que é um ambiente bem gostoso, a areia, além de condicionar, fortalecer a musculatura, é um esporte muito prazeroso ser ele praticado na areia. Sendo futebol, vôlei de praia, todos esses esportes praticados na areia, além de fortalecer e ajudar o nosso corpo, a questão psicológica traz um ambiente muito favorável para a gente mesmo. E por que largar o gramado e jogar futebol? O futebol é diferente do futebol, não tem contato físico, só o contato com a bola e questão de lesão, futebol, joguei bola a minha vida toda, a questão da lesão foi o que mais fez eu largar o futebol e ingressar no futebol. Falou em praia, falou em esporte de praia, logo se lembra do Rio de Janeiro, a gente sabe que lá o futebol é praticado desde a década de 60 e lá é um estado tipo exportação, o atleta lá ganha reconhecimento nacional, mundial, Molalazinho, ele está entre os cinco maiores do Brasil e é mineiro, ai. Lá também não tem praia? É, lá também não tem praia, mas tem o pessoal que incentiva a gente no clube, em praça e isso ajuda muito. Então hoje o futebol não se diz que é só praia, entendeu? Então muita gente aí se destaca nos interiores dos estados aí também. Por que praticar um esporte na areia? Não é mais perigoso? Não, não é mais perigoso, é até melhor, porque não tem contato, não tem como machucar e ajuda muito no fortalecimento da musculatura da pessoa, então o condicionamento físico na areia é mais dobrado do que no campo. E por que tem esse benefício? Todo mundo fala da musculatura, né, que é mais beneficiada. Sim, porque a areia tem uma força diferente, o piso é diferente, você pisa, você dá um espaço maior do que no chão, você tem muito impacto. Então na areia não, você tem que começar a andar na ponta do pé pra começar a andar na areia, então isso dificulta mais. E esse sol não incomoda? Não, o sol incomoda um pouquinho, mas não tem como tirar o sol, né, o futebol é sol e areia. E a plateia fica toda assim, ó, bem à vontade, de bermuda, de sunga, o importante é se divertir, participar e claro, ficar aí com bronze, com corpite, tudo em forma, tudo em dia. Começou é novinho, né, porque tem o quê? Tem 18? Tenho 18 anos, comecei há 9 anos atrás, com 9 anos, com o Gão, lá de Brasília. Depois comecei com o CTF, Marcelinho, que era um professor de Brasília, preto campeão mundial e hoje em dia mora lá em Salvador. E em Capito escolheu logo de areia, já que em Brasília não tem areia, aqui também não tem mar, não tem nada? É porque eu fui muito influenciado pela minha família, né, tipo, desde pequeno eu pratico, entro na areia e em Brasília é um lugar que não tem praia, né, e eu sempre tô indo na areia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho